Todos conhecem o seu arsenal de imitações, não vamos pedir todas porque não temos sacos mesmo. Mas queremos saber como funciona esse seu maravilhoso show no quadro Roleta de Imitações. Roleta de Imitações. Eu vou te fazer uma pergunta, você tem que continuar e quando eu tocar a campainha você continua como personagens. Estão sugerindo para que você continue essa entrevista e essa frase foi gigantesca e durou mais de 7 minutos. Como é que você passa as suas férias, Wellington, e quando eu apertar muda para personagem? Eu gosto de viajar com a minha família. Silvio Santos. É, porque quando eu vou para os Estados Unidos, eu tenho uma casa lá em Orlando, na Flórida, e eu gosto de passear com os meus cachorros. Tenho bolha, tenho outro cachorro também, gosto de lavar as louças, eu não sei cozinhar nada, mas a minha esposa cozinha muito bem. Mas lá eu fico à vontade. Betânia. Eu, quando eu viajo, eu sempre vou para Santa Mária, na Bahia, porque foi de lá que eu vim, foi de lá que tudo começou. E eu adoro estar na Bahia linda, maravilhosa. Como ouviu? Meu amor, olha, quando eu viajo, já viajei, fui desta para o melhor, na verdade, porque onde eu acordei, me espreguiçoei, Deus pegou e puxou. E eu fui de vez, e essa viagem só tem vida, não tem mais volta, né? Porque, meu amor, olha a coisa, não sei se você percebeu, muito obrigado, gente, olha, essa coisa espontânea, né? A plateia é ensaiada, caramba, alguma coisa vou falar para vocês. Olha, é o seguinte, quando eu viajo, agora eu estou viajando um pouco, entende? Eu estou viajando um pouco, porque, na verdade, eu estou ficando mais aqui no Brasil. Vou muito para Santos, adoro pegar um sozinho em Santos. Roberto Carlos. Grandes emoções, bicho. Quando eu viajo, eu viajo muito fazendo shows, né? Mas faço shows também no meu cruzeiro, né, bicho? Datena. Olha, é uma brincadeira, é uma barbaridade, quando eu viajo, eu viajo em família, né? Porque eu trabalho de segunda a domingo, domingo a domingo, pô. Meu programa não para de passar na televisão, me ajuda aí, pô, me dá o mesmo. Percy Gonçalves. A puta que pariu, cara. Maravilhoso. E como é que você faz para fazer suas imitações? Por exemplo, você pega primeiras características, a maneira como fala, como é que você ensinaria para alguém que quer fazer a imitação e mandou uma cartinha que a gente nunca recebeu? Eu acho que depende da imitação. Às vezes, eu posso estar andando aqui, vejo uma pessoa que não é famosa ali e pego alguma coisa dela, sei lá, ou a voz, ou o jeito, coça-cabeça, a maneira de andar. Aí, a imitação já sai. Aí, eu vou ter que estudar, porque não é só você imitar a pessoa. Quando você vai imitar o Silvio, por exemplo, que é uma imitação que muita gente faz muito bem feita há muito tempo, eu tento ser ali o Silvio naquele momento, entrar na cabeça dele, falar com a linguagem dele, aquela coisa assim, olha, eu vou sentar a tabernet, você sabe que eu fui na academia. Ele fala academia. Então, eu tento pegar a linguagem dele, o jeito dele, aí vai junto com a voz. Já outras imitações, você pega com muito esforço, fica lá, sei lá, seis meses, um ano ensaiando até sair. Uma dessas foi o da Atena, que eu demorei para fazer. E tem sempre uma característica extra, por exemplo, você faz o Márcio Garcia com o Angrena, o Taviano Costa, sem Lamilo. As pessoas ficam ofendidas, alguém já reclamou com você, por exemplo? Não, ninguém nunca reclamou. O Clodovil, quando eu fazia há muito tempo aquelas sandálias à humildade, que era com o Rodrigo, o Alvesco, ele não gostava porque eu colocava aquela dentadura que... Era uma marca minha, eu achava que era uma marca. O cara vai olhar para mim e vai saber que aquela dentadura é o cara que faz o Silvio, o cara que faz a Betânia. Então, eu uso só no Silvio hoje. Mas aí ele ficava chateado com isso, porque eu não tenho um incidente horrível, eu não ando desse jeito, balançando. Então, ele pegava mal. Eu não tenho um incidente horrível, eu não tenho um incidente horrível.